Rodriguinha mas sou aqui na rapa mais um vídeo no canal hoje vou gravar aqui um vídeo não sei qual é o nome dele que vou pôr no título então não vou dizer o nome dele agora mas vou jogar aqui um cara meu ele perde muitas vezes no pvp no instagram ok então então chama ele para jogar comigo eu disse se ele quisesse fazer cal podia porque eu agora meu tá tranquilo agora posso fazer cal com quem agora podia fazer cal mas então fui chamar ele mas infelizmente ele não pôde ele não pôde fazer cal ok infelizmente mas pronto bora vou jogar com ele ok vamos ver eu vou usar o objeto super 7 e 4 o vg2 ultra e o vg2 blue ok vai jogar uma cartinha verde do meu topo sabia que ia cair nesta galera eu não estou a gravar com o meu rosto porque não deu realmente ok não deu para gravar com o meu rosto ok então só vou gravar com a minha voz ganhamos inscritos novos no vídeo do ibs ao meu agradeço ok estou a gravar este vídeo nem gravei o vídeo do cooler ainda prometo o vídeo do cooler vai sair primeiro mas vou gravar este agora vou levar na cara devia ter sido colocado no topo estava meio distraído a falar com vocês mas bora se eu acertei fiz bosta mas vamos ver se realmente fiz porque o topo pode nos ajudar bastante pode sim e também eu uso mais o vg2 por causa do goku mui isso os caras que usem o goku mui tem várias pessoas que usem o goku mui no pvp então eu uso praticamente o vg2 por causa do goku mui porque o goku mui é muito forte bora fiz bosta vou perder feio eu não vi do it black quem não viu vai lá ver mas perdi feio já vou contar aqui o vídeo já saiu uma hora e só teve nove visualizações triste você diz é bastante até em uma hora sei lá meu lá no youtube se eu for lá as informações lá diz que em uma hora em uma hora é normal 20 visualizações a média do canal mas nem teve a média fogo triste o vídeo foi bastante bem já está com 40 visualizações ainda nem fiz um dia que saiu vou perder feio ok galá tipo eu não estou a perder por causa está distraído ok eu nem estou distraído só fiquei distraído naquela vez e pronto porque eu não toquei ao topo e se calhar com o vg2 consegui fazer uma coisa melhor porque o vg2 também tem a transformação dele que dá muita vida eu fecho a lf em mim bora para a próxima partida bora bora eu acho que vai jogar com os mesmos personagens eu também vou ah vou jogar com o zamasu não ele vai usar o vg2 não vou jogar vou jogar com o topo se calhar fiz bosta de jogar com o topo mas vou jogar a mesma bora ver se eu consigo agora jogar melhor eu tenho o okumui na equipa dele não sei porque é que ele não usou provavelmente eu ia dizer provavelmente ele vai usar as minhas personagens mas não quis usar o okumui ok agora agora eu acho que vai ficar um pouco mais fácil porque realmente vai ficar mais fácil se ele colocar o okumui e eu tiver o vg2 para usar consigo acabar com o okumui dele bora ver se vocês quiserem jogar comigo pedem no instagram ok só tipo não fiquem mil vezes a pedir ok no instagram porque porque ele ficou-me lá a pedir no instagram muitas vezes a jogar olha nem foi para gravar mas ficou a pedir muitas vezes já joguei com ele algumas vezes mas pronto por favor só não spamem se vocês que querem jogar comigo ok bora bora vem vem de blast ou de strike não ainda consegui ele e eu só blast odeio muito essa esquiva do goku mui odeio agora ele veio contra mim pensava que ia dar certo mas não não deu nada certo não era para dar mais dano já joguei contra goku muis contra os gokus meu dava muito mais dano do que essa bosta não vegeta toma na tua cara na tua cara não sei quanto dano vai tomar se tomar muito vou me arrepender eu sei que eu também tenho super sadie blue mas vou me arrepender a mesma sei lá meu recuperou quase a vida toda mas acho que me arrependi realmente eu acredito que ele vai escolher blast escolhi outra vez blast não sei se ele vai escolher blast porque eu já usei na outra partida escolhi realmente ainda bem que eu escolhi blast agora ele vai desviar eu não sei como é que eles têm tempo de desviar fogo vai topo eu confio topo és o deus da destruição destraia as cartas dele agora é hora de destruir ele eu sei que não vai matar mas pronto vamos ver o dano topo foi bem fraquinho para falar a verdade foi bem fraco ataque final não matou agora eu esperava que ia matar mas não ok perdemos outra muito feia mas eu acredito que esta vou ganhar não sei se realmente vou ganhar pelo menos não vou perder feio pronto ah não sei se realmente vou ganhar mas não vou perder feio pelo menos bora bora agora são três partidas ok fiz bosta agora mas pronto vamos deixar vamos ter que deixar bora não ele destruiu o meu topo eu não queria deixar mas tipo realmente esqueci-me pelo menos pelo menos já levo o gorjeta já não vou ser tão humilhado se perder agora agora para o momento vou porque sou fiz bosta vou trocar para o pelo menos porque se eu trocasse pelo menos ia ganhar mas agora não sei se vou não 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 fiz bosta eu faço muita bosta vou ele vai só com o o cara é humildo eu sei que és deixa aí deixa aí deixa eu viver deixa eu desviar por favor deixa eu desviar galera perdemos ok Ok, pelo menos não perdemos tão feia como a outra, mas bora para a próxima partida. Meu, se ele quiser usar todos os personagens que ele tem na equipa dele, ele ainda não usa o Radix, Zenkai Set e o Broly. Se ele quiser usar esses dois e Strange... Ok, acho que consigo vencer se ele usar, porque não sei se ele quer usar todos. Porque só falta esses dois para ele usar. Não usou infelizmente, porque se ele usasse Radix deu, provavelmente ia perder contra um objeto e outro personagem que era o Broly. Também provavelmente ia perder, não estou a dizer contra um objeto, mas ia perder contra os meus personagens. Então ia ficar um pouco complicado. Ele colocou o Vegito, ok. Eu vou dar um Strike na cara dele. Eu sabia que ele ia vir, ainda bem lancei Strike, não fui logo para cima dele. Ainda bem. Lancei a carta verde, me fodi. Quase, quase. Não. Meu topo não. Perdi feio. Perdi feio o topo. Nem toquei nele, agora toquei, mas... Não sei se esta partida também vou perder, por ao momento vou perder, infelizmente. Ele joga bem melhor do que eu. Eu nem sei como é que consegui vencer o Y, não sei se era por causa... Eu estava sem gravar vídeo sem voz, não sei se era por causa disso. Quase, quase. Ia tomar na cara. E se projeta? Sou parceiro de 4. Vou bater na cara dele, mais uma vez na cara. Vem de Strike, vem de Strike. Quem já viu as minhas lives sabe. Quando eu troco para o Vegeta, o cara tem vídeo de Blast em vez de Strike. E ele está a lançar vários Strikes. E depois quando eu coloco o Vegeta, eu lanço uma Ultimate ou Strike. Ou Strike não. Ou Blast. Lanço estas duas cartas. Fogo. Agora ele vai ver. Agora é o Vibe. Agora é o Vibe. Agora Thomas. Ah Super Saiyan Blue, vou mostrar a minha verdadeia força agora. Toma, não podes vencer o Super Saiyan Blue. Meu, eu odeio isso tipo, as pessoas estão a ganhar e lá sim. Eu odeio isso, porque tipo, elas estão a ganhar facilmente e depois querem atacar. Ainda fui humilhado, essa partida acho que até fui mais humilhado do que a primeira, estou a falar a sério, fui ainda mais, pelo menos a do meio não fui tanto humilhado. Mas, obrigado ai pelas lutas Pedro, obrigado ai. Podemos lutar mais algo mas sem óculos depois. Obrigado realmente pelas lutas, espero que estejas a ver este vídeo. Se tivesse, deixe aí o teu like. Porque eu não sei qual é o nome da tua conta do Youtube, então eu não sei se tu vejas os meus vídeos ou não ok. Então, pronto. Bora ver se tem alguma suma, sei lá para fazer. Não sei. Tenho visto cristais. Trunks. Galera. Eu não sei se já fiz esta suma do Trunks, provavelmente vocês já viram. Porque sei lá, estou com vontade de gastar e provavelmente fazer um vídeo do Cooler. tipo, deixa eu até mostrar aqui rápido, porque o vídeo já está bastante rápido. Bastante rápido não, bastante grande até. Mas tipo, se eu fazer um vídeo do Cooler meu, olha aqui, eu jogo o Event ok. Vou jogar só uma partida. Só isto. Só uma. Depois provavelmente até faço uma suma para o vídeo não ficar muito pequeno. Ok. Então. Então quando fazer suma meu, se calhar ganho. Provavelmente vocês já sabem, então pronto. Ou não ganho. Eu acho que nem ganho, mas pronto. Bora ver. Então. Se eu ganhei, pronto. Mas se não ganhei, é normal. Então galera, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E... E diga aí no Instagram, ou no grupo do Discord ou do Whatsapp, se queres jogar comigo ok. Então já se inscreve e fui.